Muito bem, galerinha, estamos aqui na Cybernet, que é o nosso grande amigo Lelê, Leandro Gonçalves, cara que entende tudo de internet e técnico de informática, não sei nem eu falar, porque todo mundo que conhece já sabe o que é esse canotinho da conta de você. E dá uma novidade super bacana pra você, comerciante. Temos aqui o CyberTeachers, aonde o seu cliente vai depositar o anjinho aqui e já vai poder se conectar na internet aí. Só que se você for aquele cara, né, variável, que gosta de liberar a internet pro seu cliente, tem aqui a sensação do momento, olha o tanto de pedido aqui pro canotinho, olha só. Esse aqui é um roteador, bem bacana, que você vai estar liberando a internet pro seu cliente e ele automaticamente vai estar conectando, entrando através do Facebook. E fazendo esse check-in, ele vai estar divulgando a sua marca, o seu comércio, seja o seu bar, seu restaurante, seu lanchonete, enfim, o seu comércio aí meu amigo. Vai estar entrando e se conectando através do Facebook, é bem simples e bem rapidinho. Vamos até entrar aqui e mostrar pra galera como é que faz isso aqui. A gente vai lá, fazer o check-in pra poder entrar, confirma aqui, certinho. E automaticamente, você já vai ter na rede social, que é a maior do mundo do Facebook aí, já vai estar se conectando. Quer ver o bloco bacana, como é que é rapidinho mesmo? Olha lá, já está liberado lá e já está lá, ó. Cybernet, que é a Fé, uma coisa bem prática e bem bacana pra você poder divulgar o seu comércio na era digital. É isso mesmo. Ó, pra saber mais informações, você pode estar ligando aqui pro bebê, 3316-62 ou pelo WhatsApp, que é o 988-37-4423. Beleza? 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 Beleza?